E aí, mano, que beleza? Aqui é o Patoffi Tudo bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui em San Diego, jovem Sim, eu vim pra cobrir a Comic Con E acabei de chegar no hotel, pra sair do Brasil Era 7 horas da manhã, e eu cheguei aqui em San Diego Equivalente 7 horas da manhã, porque eu e a Giovanna A gente desceu em Los Angeles Alugou um carro em Los Angeles e veio dirigindo até aqui E atrasou no aeroporto Enfim, 24 horas viajando daquele jeito E a gente chegou aqui morrendo de fome, né mano Então, eu tô correndo agora ali no Dennis Porque é 24 horas, olha que coisa aqui perto E essa viagem, ela tem dois motivos pra estar acontecendo Né jovens, o primeiro é a Comic Con San Diego Pouquíssimos Youtubers trazem Então, é uma oportunidade que eu tive Que eu, obviamente, não ia abrir mão E a segunda, é porque jovens Juntos jovens, nós vamos virar Mestres Pokémon E olha, inclusive, eu tenho um Pokémon aqui perto Ah não, a fone, tá? É porque eu tô no aeroporto, eu perdi o sinal Eita, cadê o fome? Ó, tô no hotel, vocês estão vendo no hotel que eu tô Olha o número, academia Se você quiser comer Vamos lá, vou pegar um carro pra mostrar o carro que eu peguei Pra capturar Pokémons Usão, se liga se eu não achei rastros de um PJ passando por aqui, ó Olha isso, velho, um PJ Ele foi andando por aqui, ó, que foda As patinhas dele aqui, ó Meu Deus! Então, começamos aqui a nossa jornada Não reparem meu cabelo, 24 horas de avião Saindo no meio da noite pra ir comprar comida Então, aqui na região a gente tem algumas opções, ó Deixa eu mostrar aqui o joguete Beleza, então Então, cá estamos no mundo Pokémon Na região não tem nada, hein? Caralho, aqui tem um ginásio, velho Eu vou dominar esse ginásio logo menos, tio Ele não tá muito boladão, não E é do time amarelo, ó Eu sou do time vermelho, jovens Tem um Machoke E só, velho, caralho, hoje é dia, hein Deixa eu perder esse ginásio aqui, amiguinho Eu tô indo meio que na direção dele, ó Ele tá pra cá, será? Aqui já vai começar a nossa aventura Pokémon Pegando o nosso primeiro ginásio na madrugada Enquanto eu vou até o Pokémon ali, do Patife Estamos chegando, é por aqui, ó É mais ou menos aqui esse pico, ó O nosso primeiro ginásio, não, não creio Vamos pra treta Deixa eu colocar o volume aqui pra vocês Só tem um Pokémon Batalhado Mano, eu já vou chegar aqui em Los Angeles Combo Deixando a minha marca, velho Espera só começar Eu vou perto do Pokémon aqui Olha qual que é o Pokémon, jovens Enquanto a gente começa Eita, cuzão, sim, eu tô de Mustang Mas peraí, vamos lá antes Oh, meu Deus Vai, querido, começa a lutar Vai Bate Eita, porra O meu ataque é super efetivo nele GG, querido GG, querido Apanha, apanha grandão Apanha o passarinho Se segurar assim, ó Eu dou o meu ataque especial, ó Eita, olha o meu Pidgeot 500 de CP Começou uma treta Já é meu o ginásio, jovens Aí, ó Venci E ele tá branquinho A gente vai colocar o nosso Pokémon nele agora Eu posso colocar uns Pokémons pra tomar conta Como eu vou passar uns dias aqui Eu vou colocar uns Pokémons maneiros, cara Beleza, a gente vai colocar aqui Um Artuttle Sim, eu quero colocar ele Acho que é o único que eu posso pôr, né? Não é muito forte não Mas dá pra segurar um pouquinho Depois eu vou treinar um pouco o ginásio aqui E colocar mais Pokémons E agora Vamos então pegar aqui, ó O móvel, né? O Pokémóvel aqui Agora eu vou voltar pro GPS Por quê? Porque eu preciso no Denis Eu não faço ideia de onde fica Sim, jovens, é o seguinte Mas tive mala Alugou um Mustang de novo Sim, jovens Estou de Mustang de novo Quando o dia estiver claro Eu mostro melhor pra vocês Só dá um aqui, ó Sente a pressão do motor, cuzão Olha o cavalinho aí chorando Chora, cavalinho Então eu tive que alugar esse carro nas pressas E aí escolher um Mustang Essa vez eu mudei um pouco a cor, né? Ó, mas tá bonito, hein, jovens O carro é show de bola aí de novo, velho E mal cheguei, cara A gente tá com fome, a gente tá cansado Tá um caos É uma viagem um pouco difícil aqui Mas amanhã começa A gente tem um dia off ainda Pra resolver algumas coisas Tô com algumas pendentes aqui nos Estados Unidos E enfim, resolvi Bom, vamos lá comprar comida Então, beleza Tô aqui no Denis Já fiz o meu pedido Pedir pra viagem Ficar jogando por hotel tomar banho Eu não vou poder gravar isso aqui Por causa da música de fundo Então eu vou cortar rápido Eu vou estar aqui jogando Pokémon Vamos ver o que vai acontecer aqui No Denis Olha aí, cuzão Parece um macho Esse aqui é o macho Pode estar aqui na mesa do Denis Caralho Caralho Pera aí Vamos arremessar com calma aqui Eu não tô conseguindo ver o que eu tô fazendo Eu rirei todo Pera, isso vai parado Vamos lá Aí, errei Eu sou muito vesgo, mano Nossa, tô errando todas, cuzão Mano, eu jogo só do lado dele Como eu sou idiota, velho Aê, cuzão Vem pra mim Vem pra mim, garoto Fugiu Eu não consigo acertar, gente Eu sou um idiota Aê, essa porra Headshot, cuzão Ih, eu tenho que me tremar, gente Ah, chega da punta Um docinho pra ele Nossa, que cabeção, rapaz Nossa, que cabeção, rapaz Haha, garoto Aê, mano É o seguinte Eu agora tá dormindo Como vocês fizeram até ali Um dia já se passou Desde esse vídeo que vocês viram Já dormi, acordei Já gravei mais um outro dia de Pokémon Aconteceram Coisas insanas Eu só vim aqui finalizar esse vídeo Porque lá eu tava com muito sonho Cheguei do Denis, comi, dormi Nem pensei em finalizar o vídeo Então, foi curtinho Mas porque foi a chegada da viagem Ah, mas eu tenho muito Mano, vai ter muito Nossa, sério Não perde os próximos Os próximos, pelo menos os dois próximos Seis de Pokémon GO Vão ser muito fodas Então se fosse você Assistiria Tem as dentro de carro Tem Pokémon muito raro Mano, o bagulho tá louco Mas se você gostou Se você quer mais Deixe seu joinha É muito difícil gravar Pokémon GO É diferente de gravar todos os gameplays que eu já gravei Então, eu conto muito com o feedback positivo de vocês Beleza? É isso aí Eu vou nessa Um beijo E é nóis